Deu match! Ai, amiga, deixa eu ver. Deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver. Olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio... Quem que é discreto? Esse garoto? Tá dando mais pinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Porque a senhora match, a senhora match. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha... Querida, pra resolver a sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Verdade. Para, pra resolver a tua cara é só milagre, filha. É! Resignação, tá bom? É isso aí. É isso aí. Só a mamãe vê como funciona. Senta-te. Vou sentar. Eu vou te explicar. Vamos lá. É muito simples. Eu só não quero sentar aqui. Muda de lugar, porque tá batendo a corrente de vento. Tá batendo a minha varina e me dói. Muda, muda. Tudo é chata. É assim, querida. Primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou. Joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. E herpes também, né? Ai, tá amarrado. Olha só. Na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era mensagem entrando todo dia. Uma delícia. Ah, eu sei que tu tinha vontade e saudade na tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade. Tá bom. É, mas isso amarrar não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Mãe, o que é isso? Deixa de ser careta. Evolui, mulher. Sou careta mesmo. Eu sou careta e não quero que ninguém se meta. Vamos fazer as coisas, vai. Vai varrer essa casa, vai. Vai varrer essa casa. Vai varrer a casa. Vai você, lava a louça. Tem que mudar no teu irmão. Agora que é deita, vai. Deita lá. Melhor que tu tenha seu despeito. Despeito bonito pra você. Sinceramente. Quando eu não quero, eu aperto uma salta. E eu não quero ver ninguém apertando botãozinho de ninguém. Ai, mas é uma delícia, sogra. Olha, tu tá safado, hein, garota. Vai lá varrer, todo mundo. Vamos me deixar sozinha um bocado, vamos? Nossa, Deus. Me deixou um bocado sozinha. Me deixou um bocado sozinha. Essa mulher queria que ficasse... Minha varinha de hoje tá salpicando, hein? Calma. Sinceramente. Porra, toda hora. Sinceramente. Ai, chega a dar uma sudorese aqui de baixo, ó. Você aperta aqui abaixo o aplicativo. Aí você vai, faz uma foto trancativa. Agora vou botar uma legenda. Pronto. Chubaca na laje. À espera da garoa. Vai, onde assim, Sul? No shopping. Lá na Zona Sul. Eu vou fazer umas compras. Eu preciso comprar roupa nova, dá? Ai, você e essa mania de ficar bonita pra mim. Tá bom, beijo. Peraí, peraí. Que isso? Ai, que eu me agressivo. Gente, eu tô com tosse e calo. Tá bom. Ô, lá em casa. Tá em casa o quê, Pepecuda? Tá em casa sem você, meu amor, que eu tô aqui sedenta de ti. Amorzinho. Ô, Julieta. Tchau. Bota uma branquinha aqui pra mim, Canário. Tô estressadora. Por quê? Pô, vida de casado é sinistro, brother. Haja paciência, meu irmão. E haja dinheiro, né? Haja dinheiro não, que agora eu tenho essas paradas aqui, ó. Que tu pega geral, sacou? É mesmo? É, tipo final de feira. Tu acha umas bananas assim, mas... Tu sempre consegue, no final das contas, uma mão papaya, sacou? Esquece isso, hein, Marraia. Tu tá casada, ó, lá. E eu também, tá? Amigo, eu tô casado, mas eu não tô capada. Capada você já nasceu. Qual foi, Canário? Qual foi? Tirando um dia com essa mixaria aí, brother? Tem mais corno do que cachorro vilalata aqui na comunidade. Corno? Não, charutinho eu não quero, por causa da medida. Não sei da bica não, porque tem torto me machucou. Aí tem um... O que que tá fazendo aí, mãe? É... Eu tava vendo o Instagram do... Pai do Fabio Massaro de My Rocha, mas... Olha aqui. Falar contigo. O que que é? Não sou de fofoca porque não é da minha estirpa e não tenho interesse. Mas tua mulher está velho, negócio de aplicativo de pegação, sou tucumaico, hein? Ó. Ih, eu confio no meu 22, velho. É? Acontece que o teu 22 aqui na comunidade, perto das armas que tem, é mais que estilingue. Tá bom? Como é que tu sabe das armas aqui na comunidade que tu é casada? Prevenção. Focó aí!